Meu Coração Nada mais, nada mais o satisfaz Se não há paz que vem do Cristo Jesus Meu coração tem fome de justiça e de luz E é por isso que meu coração procura Jesus Meu coração tem fome de paz E nada mais, nada mais o satisfaz Se não há paz que vem do Cristo Jesus Meu coração tem fome de justiça e de luz E é por isso que meu coração procura Jesus E é por isso que eu falo tanto de Jesus de Nazaré Eu nele tenho fé E é por isso que procuro tanto Por Jesus de Nazaré Eu nele tenho fé Eu nele tenho fé Meu coração tem fome de justiça e de luz E é por isso que meu coração procura Jesus E é por isso que eu falo tanto de Jesus de Nazaré Eu nele tenho fé Eu nele tenho fé Eu nele tenho fé E é por isso que procuro tanto Por Jesus de Nazaré Eu nele tenho fé Eu nele tenho fé Eu nele tenho fé E é por isso que procuro tanto Por Jesus de Nazaré Eu nele tenho fé Eu nele tenho fé Eu nele tenho fé E é por isso que procuro tanto Por Jesus de Nazaré Eu nele tenho fé Eu nele tenho fé E é por isso que procuro tanto Por Jesus de Nazaré E é por isso que procuro tanto